O espaço público com sua bela fonte luminosa vira palco para evento cultural. O cenário por si só já é de encher os olhos. E nada melhor do que curtir as noites da cidade com música ao ar livre. É o projeto O Som da Fonte. E nada melhor do que curtir as noites da cidade. Tire-se, so beautiful, beautiful. Seen a world below, on top of yourself. You know I love you so. I saw a cross, I jumped the cross for you, and all the things you do, is in it all yellow. I'm doing love, I'm doing love for you, and all the things you do, is in it all yellow. O principal objetivo do Som da Fonte foi ocupar esses espaços que estão sendo construídos aqui na cidade, que a gente tem que usar e aproveitar mesmo como essa fonte, que é massa. Tem um espaço aqui que, quando eu passei aqui, eu vi que, pô, dava para rolar alguma coisa ali. Enquanto a seleção foi priorizando os artistas da terra mesmo, que fazem o seu trabalho, autoral, ou também conversões. Como a gente vai fazer, eu e o Gato Negro vamos tocar na quarta, fazendo uma homenagem ao Luiz Gonzaga. Vai ser bem bacana. Idealizado pelo Ponto de Cultura, Corredor da Cultura, da Secretaria de Cultura de Arapiraca, o evento cumpre o papel de fortalecer a arte local. É um momento muito oportuno e um momento de muita alegria, com o final de ano, com o Natal, o ano novo chegando, e a gente dando oportunidade aos artistas da terra, pegando as últimas ações do Ponto de Cultura, com essa ação valorizando bastante a cultura local, os artistas descobrindo novos talentos, apresentando para a sociedade um nível, uma qualidade musical muito elevada aqui em nossa cidade, que ainda a sociedade não tem esse conhecimento. Eu estou achando super interessante, pelo fato de estar valorizando os artistas locais da terra, de estar proporcionando um evento diferente para a cidade, para pessoas que não conhecem, que só escutam as bandas de fora, poder escutar o que é da terra, a raiz daqui, a música popular brasileira que nós temos, o pop rock, que é de boa qualidade, como a Priu está tocando agora aí, música de ótima qualidade e que muita gente não conhece. E esse evento está proporcionando isso, proporcionando com que as pessoas que são da redondeza, da fonte e tal, de Arapiraca no geral, conheçam o trabalho dos artistas locais. Estou achando massa. Parece sim, mas eu sou curtido, parece sério, mas é claro que não é assim, que não é assim, eu vou verdadeir, parece sério, eu tenho a stimulation. Eu preciso de carinho, eu preciso encontrar um bom lugar, Que vai ser de chuva Aonde eu possa brilhar Sem medo de sonhar Que vai ser de chuva Aonde eu possa brilhar Sem medo de sonhar Aonde eu possa brilhar 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 Aonde eu possa brilhar